Olá, eu sou a Rafa Cabral e hoje eu vou te ensinar a fazer uma massa de bolo incrível, super fofinha, molhadinha, deliciosa e estruturada. Antes de ir pra receita, já deixa o seu joinha aqui embaixo, porque me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Todos os ingredientes estão aqui embaixo na descrição. Eu vou começar peneirando todos os ingredientes secos em um recipiente separado, porque facilita bastante na hora da gente misturar na massa. Então eu peneiro a farinha, o amido de milho e o fermento. Misturo bem e deixo reservado. Na batedeira eu vou colocar os ovos e o açúcar. Vou bater em velocidade média até que essa mistura espume muito e fique bem esbranquiçada. Vai levar aí uns 8 minutos, mais ou menos. Enquanto isso, eu vou misturar a manteiga e o leite e vou levar isso daqui pra esquentar. Pode ser tanto no micro-ondas quanto no fogão. Eu vou deixar esquentar até que a manteiga derreta completamente. Agora eu vou jogar esse leite bem quente na mistura de ovos. Então eu diminuo a velocidade da batedeira pra mínima e vou despejando o leite. Depois eu deixo bater por mais um minuto. Desligo a batedeira e vou começar a acrescentar aos poucos aqueles secos que a gente peneirou. Então coloco um pouco e com o fuê eu vou misturando com muita, muita, muita delicadeza. Então eu vou bem devagarzinho, pegando tudo que tem lá no fundo, misturando das laterais pro centro. Coloco mais farinha e repito o processo. Vou fazendo isso até que acabem os secos e vou misturar até que não tenha mais nenhum gruminho de farinha na minha massa. Eu vou assar essa massa em duas formas redondas de 25cm. Mas como eu sou muito legal, aqui na descrição eu vou deixar a receita pro caso de você querer fazer na forma de 20 ou de 15cm. Eu não unto a forma, só coloco no fundo dela um pedaço de papel manteiga. Eu divido a massa nas duas formas, fui no olhômetro mesmo e levo pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Enquanto a nossa massa tá no forno, você aproveita pra se inscrever aqui no canal e clica no sininho porque assim você não perde nenhum vídeo que sai por aqui. Também me segue no Instagram porque lá eu sempre tô dando várias dicas e outras receitas. A minha massa assou por mais ou menos 45 minutos e pra saber se ela tá boa é só dar uma apertadinha no centro com cuidado. Se ela afundar e voltar como uma esponja é porque já tá pronta. Eu deixo a massa dar uma amornada antes de desenformar. Depois eu embalei ela bem em plástico filme e levei pra geladeira porque eu só ia usar no dia seguinte. Uma dica, a massa sempre fica melhor pra usar no dia seguinte porque ela fica mais firme. Eu cortei cada uma das duas massas ao meio pra fazer um bolo com 4 camadas de massa. Olha como ela fica super fofinha por dentro e ela é deliciosa. E super estruturada, eu fiz um bolo de andar com essa massa e aguentou-se super bem. Um beijo e até o próximo vídeo.